Bem, para nós ouvintes aqui da Rádio Najuá, precisamos ouvir aqui o vereador Marcos Lachov, também em seu pronunciamento. Até comentou em relação a esses trabalhos que estão sendo feitos, em relação a esses alagamentos que vêm acontecendo aqui em Prudentópolis. Certo, Helio. O pessoal aí da Avenida, os comerciantes, a própria SEAP veio através dos vereadores aí procurar uma solução, alguma coisa para melhorar, para não ficar acontecendo isso. Foram atrás do prefeito, não conseguiram falar com o prefeito, vieram na Câmara aí, onde o presidente da Câmara, o Júlio Macucci, criou uma comissão, onde está eu, o vereador Adriano e o vereador professor Marcos, estão em três vereadores, uma comissão, e eles vieram, a gente fez uma reunião na sexta, conversamos, foram vários pontos que eles abriram para a gente, comentando, e a gente marcou uma reunião com os secretários, com as demais pessoas aí do executivo, para tomar alguma atitude, ver o que poderia ser feito. Hoje foi feita essa reunião, aí eles colocaram algumas coisas principais aí para fazer, primeiramente, na frente do Telbur, abrir mais uma galeria ao lado da já existente, fazer mais uma para desafogar aquele fluxo de água. Aí para frente, aí estão esperando, já o secretário do meio ambiente já se comprometeu, já pediu, junto ao IAP, a licença de operação, para fazer a limpeza, a dragagem do rio Chaxim, desde a sua fosa do rio dos Patos até a região mais central. Aí o próximo passo aí, o pessoal aí que trabalha na parte da Secretaria de Obras, fazia a limpeza dos bueiros e demais outras coisas que precisam ser feitas, limpeza das ruas, tudo. Aí também foi feito um comprometimento de eu pegar e terminar, arrumar mais um caminhão para lavar as ruas, que com um caminhão só para lavar de madrugada não dá tempo, é muito pouco curto o tempo para poder trabalhar, que toma muito tempo aí buscar água. leva em torno de 45 minutos para carregar o caminhão até chegar na avenida em torno de uma hora e meia, então é um, dois caminhões por madrugada para poder lavar. E se tendo mais um caminhão, enquanto um está carregando, o outro já vai lavando. E mais algumas outras coisas que não vai acabar com os alagamentos, mas sim dar uma amenizada para todos aí. Muito bem, este foi o vereador Marcos Lachove para a Rádio Manjoar, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.